Corocotum A mão nos oito baixo e o chachá do pé do pé Corocotum, cunhé, cunhé, cunhé E agora vamos ouvir os oito baixo de mané O floreado da sanfona de mané Não sai do Corocotum, Corocotum, cunhé, cunhé Onde tem baile de sanfona da mané Sempre no Corocotum, Corocotum, cunhé, cunhé Foi no concurso feito na raiva do patrulha Quando ele entrou na buia, os outros perdeu a fé Tá contratado e só vive programado Ninguém perde o floreado da sanfona de mané Corococotum, cunhé, cunhé, cunhé A mão nos oito baixo e o chachá do pé Corococotum, cunhé, cunhé, cunhé E agora vamos ouvir os oito baixo de mané O floreado da sanfona de mané Não sai do Corocotum, Corocotum, cunhé, cunhé Onde tem baile de sanfona da mané Sempre no Corocotum, Corocotum, cunhé, cunhé Foi no concurso feito na raiva do patrulha Quando ele entrou na buia, os outros perdeu a fé Tá contratado e só vive programado Ninguém perde o floreado da sanfona de mané Corococotum, cunhé, cunhé, cunhé A mão nos oito baixo e o chachá do pé Corococotum, cunhé, cunhé, cunhé E agora vamos ouvir os oito baixo de mané Corococotum, cunhé, cunhé Tchau.